Fala galera, tudo bem com vocês? O quezinho na área trazendo mais um vídeozão aqui ensinando pra vocês de Among Us Beleza rapaziada, no vídeo de hoje é um vídeo muito top rapaziada Porque só pelo título você já deve saber porque o vídeo é top, tá ligado? E mano, antes de começar o vídeo, quero estar convidando você a estar se inscrevendo no canal E ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo, beleza? Lembrando rapaziada que todos os dias tem vídeo novo aqui no canal, beleza? Rapaziada, deixa o likezão aí, tranquilo? Se você não deixou o like ainda, deixa o likezão porque isso incentiva demais a gente a continuar postando vídeo, beleza? Vamos tentar chegar a meter aí de 1500 likes, beleza rapaziada? Eu sei que vocês conseguem, então mano, já regaça, beleza? E quem puder, tropa, compartilha o canal aí com uma amiga seu Com uma amiga seu, tá ligado, né velho? Com uma amiga sua, com uma amiga seu, que vai estar ajudando demais, beleza? Lembrando rapaziada que pra você baixar, primeiramente você tem que na Play Store desinstalar Among Us, beleza? Você tem que desinstalar o seu Among Us, feito isso você vai estar descendo aí na aba de comentário fixado Vai estar entrando no link do comentário fixado, vai descer a página até o final e baixa o hack, beleza? Bom, aí automaticamente já vai estar baixando o Among Us, beleza rapaziada? Tipo, automaticamente já vai estar baixando o Among Us, fechou? Mas lembrando que você tem que desinstalar o hack Não, o hack não Tem que desinstalar o Among Us e instalar pelo link do comentário fixado, beleza? Rapaziada, o hack é esse aqui, ó, tranquilo Eu vou estar entrando aqui uma partidinha pra estar demonstrando pra vocês Vamos ficar aqui com o Exla mesmo, tá ligado? Exla Deixa eu diminuir um pouquinho o volume Beleza Rapaziada, é muito simples de usar o hack, beleza? É o seguinte, ó, você vai estar vindo aqui Bom, a primeira opção é no kill call down, beleza? Tipo, quando você matar alguém, vai ter um tempinho de espera Se você ativar essa opção, você pode matar um em seguida do outro Que, tipo, não vai ter problema, beleza? Tem o end vote, que é pra encerrar a votação, né? Emergências e tal Linha que você vai ver, tipo, visão O speed, rapaziada, ó, eu tô andando aqui devagarzinho Se eu ativar um pouquinho o speed Ali que eu já vou estar andando, mano Muito OP, muito top, beleza? Bom, tem também o Awise Impostor Que você vai sempre ser o Impostor O Endgame é o Impostor Zuin Que o Impostor vence O Endgame é o Creel Zuin Que o Tripulante vence Aí tem várias paradinhas aqui Pra ficar alterando skin, alterando chapéu Alterando nick, alterando tudo, beleza? Rapaziada, pra você ter as skins do jogo Por exemplo, essa aqui que eu tô, beleza? Você vai ter que ativar essas três opções aqui Fechou? Alguém aqui no PCzinho Customize E aqui só você mudar aí a corzinha do seu personagem e tal Chapéu, pet skin, beleza? Então, mano, o hack é basicamente isso, beleza? Lembrando que pra você ser o Impostor Você tem que criar a sala, beleza? Então, mano, o vídeo é ficando por aqui Eu espero que realmente tenham gostado Então é isso, rapaziada É um videozinho aqui completo, tutorial passo a passo Eu espero realmente que eu tenha ajudado vocês Então é isso, mano Se inscreve, deixa o like, compartilha Tamo junto, é nóis Então é isso Um grande abraço Valeu Falou E fui!